Segundo já diz, Sabit não era apenas o fornecedor de ervas, erva, ele era um cara bom e honrado que queria juntar-se ao sem rosto, preciso descobrir o que aconteceu com ele, eu juro que li joelhuda, só vi pelo seu nome e quis entender, ah tá, sugiro que me mame 464, obrigado pelo follow E fala sobre esse cara, Sabit, qual era o trabalho dele antes do surto? Ele era um guarda florestal, orgulhoso e corajoso, sempre disse que se sentia melhor na companhia de animais do que de pessoas Sim, eu conheço o tipo, então ele era o ideal para o sem rosto? Não, a ideia veio depois, a princípio ele não acreditava, foi só quando ele recebeu a benção da madre que decidiu ajudá-la a alcançar seus objetivos como podia Foi quando ele começou a te trazer remédio Cuidando de uma das necessidades de nossa comunidade, sim Ele ainda vivia na cabana? Tem bastante chão até lá, especialmente a pé E essa é a coisa mais especial sobre Sabit, ele não tinha medo, não dos monstros, tampouco da escuridão, ele andava pela noite como se não fosse nada especial É uma linha bem fina entre a coragem e a loucura, não é? Vocês falam demais Primeiramente, desculpa pelo nick Pera, você não tá zoando? Eu achava que você tava me zoando, mano Bem-vindo, de qualquer jeito Pergunte sobre... Eu ia saber, filha da puta Cê me pede pra trazer esse caralho aqui, cê... E vem me xingar? Podre Ah, não tava? Bem-vindo Quer dizer, obrigada, mas... Por que você trouxe isso até aqui? Eu só pensei que podia ser importante Nossa, por um momento, eu me senti como se tudo fosse normal de novo Como se esse pesadelo nunca tivesse acontecido Muito obrigada Mesmo É, tranquilo Se cuida É isso aí Eu vou... Ué, como assim? Caça o fugitivo do Jersey Ah, não, eu tenho que entregar agora Me desafiaram... Ah, me desafiaram ou eu beijava a minha amiga Ou eu tinha que fazer outra coisa E daí falaram pra eu trocar o nick Ué, mas cê consegue... Mas cê consegue trocar de novo, não? Meu Deus, que cheiro Botei lá, bosta Ok, tá no barril Obrigado E por favor, se pegar mais, apenas coloque no barril Aquele cheiro é insuportável Tô em perigo aqui Eu suplico a vocês, irmãos, me ajudem Tô indo Caralho, você vai morrer E você não conseguiu beijar a sua amiga, é isso? Porra Tá ali ainda, né? Poxa, ele tá sendo caçado pelo menino Ah, tá não Tô louca Arrombado Calma aí, amigo Eu já te salvo Eu preciso só desse menino aqui Com licença, gente É um assunto importante E delicado Aí Eu não queria beijar ela Ah, tá Calma aí, gente Eu tenho Nossa senhora Mas o cara tava aqui Sem nenhum Sem nenhum rádio E ele conseguiu falar de tanto Tão longe assim É o que, menino? A madre vai punir vocês Louco Obrigado Nunca pensei que um estrangeiro nos ajudaria Aceite minhas bênçãos E este presente Aguarde a vida do Deus do Sol E mantenha-se fiel Esse foi meu conselho para um amigo Beleza Você deixa eu pegar isso aqui Me curar Esses bichos Esses bichos estão andando Andando pra caralho Vou passar o segundo Com licença E você me conheceu de algum lugar Ou sugiro que me mame Ou você só tava navegando pela web E aí me encontrou Caralho Tava navegando pela Twitch Ah, tá Que isso, porra Já tá escurecendo Sério Foda-se Será que eu fui pro lugar errado Sugiro que me mame E qual era seu nick antigo Antes desse Ficar fazendo Um score no Caralho Meu Deus Eu quase morri Ficar fazendo Um score no Cavaleiro da Lua Sem falar com ninguém É chato Tio gol Com meu discórdia Ah, da hora Da hora Oh, filha da puta Eu apertei F sem querer Eu também Eu também Eu também Acho É Ficar Ficar Em live assim Sem falar com ninguém Eu nem assisto Tanta live assim Eu assisto só um Também Mas É isso aí Fazer cosplay Já é chato É, cosplay É coisa de maquiagem Daí Só Ver quem Quem gosta mesmo De maquiagem E tal Alguém pode me ouvir Tem alguém aí Socorro Estamos presos Estamos numa casa Perto do rio Estou preso Vem as duas crianças Comigo Por favor Pai O que é isso? Tem alguém vindo Tem alguém aí Por favor Precisamos de ajuda Por favor Não nos deixem aqui Sozinhos Eu nem sei onde vocês estão Caralho Me fazendo Tô remendando E dando Um aperfeiçoamento Ah Você tá fazendo Um cosplay Do 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 Batman É isso? Calma aí Galerinha do canal Puta que pariu Fudeu Ai caralho Ah É cavaleiro da lua Não é o cavaleiro das terras É muito detalhe Pior que é mesmo Puta que pariu Agora é mídia de jogo Ai caralho What the fuck Poxa Ele gospe Meu Deus Vou morrer de novo Brasil Filha da puta Me deram isso e tipo Aqueles Só colando Que parece que foi feito Só como esboço A árvore tá gozando Aparentemente tava Mano Como eu vou procurar Esse filho da puta Às meia noite e quarenta e seis Me diz Tá cheio de filho da putinha Aqui caralho Tem casa por aqui perto? Nem tem Nem tem Nem tem Me diz Como eu vou dormir aqui? Nem tem como dormir aqui Eu subi o celular de noite é o que mais fode Sempre Sempre Eu odeio Mano Olha a área Porra Ele tá ali? Será? Tem Ninguém Otário Nossa senhora Você é um Mas o que? Achei Caralho Eu sou muito foda Acho que eu tô me lembrando do meu RPG de zumbi Não gosto de RPG Meu Deus Jazeera tem uma maldita colônia de voláteis dentro da cabana Metade das coisas de sabite acabaram ficando embaixo da caverna Por isso que tem um monstro Eu vou procurar pelas ervas que você pediu, mas duvido que ainda esteja vivo É o fim então Não vou usar até lá sozinha Essas colônias são mortes, certo? Espera aí, acho que eu vi alguma coisa Ué Eu tenho subi Putz Agora que eu desci aqui, como eu subo, demônio? Putz Ah não, falei que eu gosto de RPG Acho da hora, acho da hora, roleplay Agora eu vou ter que matar o cara, mano Ou não, né? Eu mexo RPG, só que não tenho player, daí quase nunca faço É foda Eu tenho uns amigos também que gostam de jogar RPG também Nossa senhora, eu cocei muito a minha costela Putz que pariu, que dor Ai Filha da puta Por que eu tô usando a minha melhor? Mas eu sou imbecil? Acho que sim Olha, isso é muito bom Caralho Esse paladino aqui é bom Vou pôr aqui Daí eu vou projetos Tiro de Oi, traca Ai que fé Porque o que eu tenho é amigo O que eu não tenho é amigo que curte RPG Pô, mano Se você quiser entrar no servidor aí, no Discord É... A gente não joga RPG Não só joga RPG, a gente joga um monte de jogo também, né? Mas se você quiser entrar aí no Discord Bater um papo, às vezes Nós entra, nós entra Pra conversar É pra responder Responder o que, menino? Você tá louco? Pô, esse negócio elétrico aqui é bom Mas é arma de corpo a corpo? Ele nem é a minha imperatória Ah não, é sim Pra que eu consigo tirar a modificação aí? Posso entrar, tia Já entrei Olha como ela é toda dócil Arrumando um cabelo E parece que xinga pra caralho Foda-se Beleza, que é bacana Surgiu do nada um... Uma janela de novo Oh meu Deus, e agora? Tchau e o era isso e o que que eu vim fazer aqui então e aí tá bom foda-se é mano caralho Eu só queria... Eu só queria ter... Itch. Cheguei, seus pobres. e pobre não é né que olha o lugar que eles estão comida para caralho e etc é do que você precisava não é é vai ajudar bastante meus pêsames pelo seu amigo obrigado não se preocupe pelo menos sabemos o que aconteceu com ele e não é vergonha morrer daquele jeito e faltou um tico eu não acredito nisso mano na moral você é um merda tenha piedade a não e a sério que voltar lá e eu já tava lá menino já tava lá porque você não mandou fazer isso e era aqui mesmo e é assim então mesmo que o cara fala você que usa maconha você vai morrer ai meu deus tô ligado é o se queira né você queira junto e não e não é só um grosso estúpido e nós temos eu acho que eu peguei um monte né é pois é e aí e como assim usar o bagulho na hora certa me diz o que tá enquanto escorrega quebra as pernas dos inimigos aperte é para executá-los e inimigos arremessados com empurrão são nocate nocateado no nocauteados e eu não sei falar a voadora causa três vezes mais dano três vezes ouça aqui porra e eu vou pegar esse aqui vai eu vou esquecer de usar isso mesmo e peça opa esse aqui é bom e pode pegar e tem que fazer referência a pode querer eu não tô por dentro dos membros eu acho que eu tô velha demais para isso e mentira tadinho velho nossa eu tô muito triste sabe e eu não preciso contar isso para o jazer nossa que trino nosso momento triste velho